Muito boa tarde gente, nós estamos aqui em frente a Unama da BR, sentido Marituba Belém, em frente a passarela aqui ó, essa passarela aqui, ela teve um problema muito sério, e cai não cai, cai não cai, cai não cai, então resolveram colocar esse ginarte aqui, esse ginarte eu falei com algumas pessoas, e eu vou continuar falando porque eu vou subir nela, ela tem no mínimo, esse ginarte aqui tem no mínimo uns 40, 50 dias, já vai pra dois meses, eu quero dizer o valor desse ginarte aqui, inclusive tem uma pessoa lá dentro, que mandou eu ir embora, mas eu não vou, o valor desse, o aluguel diário desse ginarte era mil reais, eu não sei se ainda tá, se ainda é mil reais, bora subir meu câmera, aqui quem fala é sempre bom direto, aqui na passarela em frente a Unama, esse ginarte aqui, esse ginarte aqui é de verificação, rapaz se abaixou aqui ó, ele ia me expulsar, mas não adianta aqui ó, isso aqui custa mil reais por dia, ao invés deles terem tudo mesmo pra ajeitar, eles preferem pagar mil reais todo mês, aí nós vamos conversar aqui com o pessoal, querido, alguma coisa aí nessa passarela, tá ruim o negócio? Tá ruim, tá ruim, tá ruim, tá ruim a passarela aí querido? Tá horrível, tu sabes que esse ginarte custa mil reais por mês, qual é a solução que a gente dá pra isso aí? Olha, uma boa reforma né, porque já tá, já tá aí anos e anos, já faz anos e anos, tá ruim o t-7 agora dela? Desde quando eu nasci eu já vi essa passarela desse jeito, mesmo jeito? Mesmo jeito. Olha aí, mil conto aí, todo mês tem que dar mil conto, qual é teu nome? Qual é teu nome? Diz aqui, é uma vergonha. Uma vergonha pro nosso país, pro nosso estado, é mil reais. É mil reais, mil reais a diária, mil reais a diária, meu irmão. Sabe de resumo. Agora se sinta. Olha a passarela aí, como é que tá pessoal? Mil reais a diária aí, tá certo isso aí, em vez de ajeitarem? Tá ruim aí em cima? Como é que é? Só o buraco? Muito arriscado tá? Dá pra cair já. Dá pra cair? Dá pra cair a passarela? Só não quero que caia na hora que você esteja entrevistando, né? Fazendo a matéria. Passando seguida aqui, ó. Ela tá ficando. Muito perrugem. Que vergonha, muito lixo. Olha aqui, ó. Isso aqui é o guindarte, mil reais por dia. Vergonha pro parar isso aqui. Mil reais todo dia. Olha o povo aqui subindo. Tá bacana aqui a passarela, pessoal? Tá ruim? Muito ruim? Tá perigoso aí? Olha o pessoal. Tá demais, mano. Tá demais. Tá demais. Sobe porque é necessário, né? Vambora, vambora. Vambora, Liano. Que vergonha. Olha aí, muito lixo. Ela é uma tracada aqui, ó. Olha o guindarte. O guindarte vem a mil todo dia. Eu não sei de quem é, mas olha aqui o buraco. Mostra aí os buracos. Mostra os buracos. Mostra os buracos aqui. Metei um negócio com lixo aqui, mas eu vou... Olha aqui. Nós estamos... Nós estamos em cima da passarela. Em frente da Unama. Da Unama da BR. E aqui... Olha aqui. A tracação do guindarte pra ela não cair, ó. Aqui, ó. Isso aqui custa mil reais. Mil reais por dia. Me falaram que vai completar dois meses. É só calcular aí. Olha aí, ó. Tudo corruído como vocês estão fazendo. Tudo corruído. Vambora, vambora, vambora. Mostra aqui, ó. Olha o povo aí descendo pra Belém. Continuamos aqui na passarela. Na passarela da vergonha. Porque as pessoas passam por aqui. Além de estar numa situação horrível. Horrível. Isso é uma vergonha pro estado do Pará. Uma vergonha pros nossos governantes. Governo municipal e governo estadual. Zenaldo Coutinho e... Esse governo já tem... Como é que tá aí, querido? Tá horrível. Tá horrível, querido? Muito, muito. Muito ruim, né? Muito ruim. E aí, filho? Tá ruim? Aqui tá só bebendo, né? Mas tá difícil aí. Tá bom. Sabe, porque é isso mesmo. Olha aí, muito lixo. As pessoas, todas as pessoas. Vocês têm visto aí todas as pessoas. E aí, querido? Tá ruim essa passarela aqui, tá? Tá ruim. Tá muito ruim isso aqui? Tá. Sabe quanto é que custa aquele dindaste ali? Quanto? Mil reais por dia. Nossa. Mil reais por dia. Em vez de eles se preocuparem e ajeitarem, eles preferem pagar mil reais ali. Eu não sei de quem é o acordo. É verdade. Mas alguém tá comendo o dinheiro da população. Aqui é sangue bom. Como é que tá, filho, aqui? Devagar. Tá devagar? Tem que andar de pressa, meu irmão. Corre, 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 corre. O negócio tá pegando. Olha aí. Não só o desleixo, não só o desleixo, mas fundamentalmente, além do desleixo, o sujo. E aí, mano? Vai enfrentar aí esse negócio? Como é que tá aqui a passarela? Tá devagar? Tá péssima? Mas aquele dindaste ali é mil reais por dia. Então é isso aqui. O pessoal sobe. Além de enfrentar o medo, enfrenta lixo. Enfrenta tudo. Aqui, ó. Muito lixo. Olha o pessoal aqui embaixo. Então ela tá toda pronta pra cair. Vambora! Vai ver o pessoal. Meu irmão, bora andar de pressa. O negócio cai. Como é que tá a situação aqui? Tá caótico, tá? E a senhora? Ó, tá. Só tá ruim, tá? Tá. Tá muito ruim isso aqui. Isso aqui não é eu que tô colocando na boca das pessoas. As pessoas tão falando. Mas o que mais me indigna é aquele... É esse negócio aqui, meu irmão. Isso aqui não pode durar a vida toda. Esse dindaste aí. Alô, Ministério Público. Olha a denúncia do sangue bom. Inácio Guilherme da Silva Leite denunciando. Olha aqui, ó. Isso aqui é uma vergonha pro estado do Pará. Quanto tempo vai permanecer isso aí? Vai permanecer dois, três anos? Fizeram uma tracação aqui e vão deixar isso assim. Então eu não poderia me furtar. Eu não poderia me furtar de passar por aqui e denunciar. Porque eu já vejo esse dindaste aí e parece que a situação não vai resolver. Tá bem, tá bem. Aqui tem que mudar a situação, olha. Abate o dindaste. Esse dindaste pode desabar a qualquer hora, senhora. Pois não. O governo nosso aqui tem que ter responsabilidade disso aqui. Semana passada passou um carro aqui e acaba todo aqui, ó. Fazer esse dindaste. Viu? Manda o governo. Responsabilidade. Eu acho que o nosso estado, ele tem que ter, pelo menos, consideração nós que paga imposto. É, rapaz, não anda assim com pressa que balança, porra. Olha aí por nós. A gente passa aqui a travessa. Vai, olha. Treme. Pode botar trem, ó. Vamos balançar aí, porque eu tô tendo medo. Tá vendo? Obrigado. Tremendo tudo. É, eu vou aqui ver quando é mil reais e se me dá, porra. É, tá vendo, tá? É. Então, deixa eu dizer aqui, pra encerrar, eu tô aqui na BR-316, na passarela. Passarela mentirosa. Que de passarela não tem nada aqui. Isso aqui parece mais aquelas pontes de palafita. Porque o povo anda por aqui assustado, tudo balança daqui, ó. Eu queria que o engenheiro viesse aqui, pra não dizer isso. Então, aqui balança, resolveram colocar esse guindaste aqui, ó. Que custa mil reais. É só somar, vai fazer dois meses. E o guindaste permanece aqui. E o povo assustado passando por aqui. E nasce o leite sangue bom, ao vivo e a coros pra todo o Brasil e mundo. Vou encerrar aí, ó. Eu tenho outro jeito. Um jeito é encerrar. Por aqui é que não dá pra passar, né? Vamos dar tempo. Isso aqui é um lago, olha aí. E encerra aqui. Encerra, encerra, encerra. Tá bom.